Nós vamos agora acompanhar como que foi o domingo de votação dos candidatos ao governo do estado. A reportagem é do Gerson Vassoff. Sete dos oito candidatos ao governo do estado votaram em Campo Grande pela manhã. A Donis Marcos do PSOL foi o primeiro. E conta onde vai aguardar a apuração dos votos. Nesse momento eu retorno para casa, pego minha filha e vou para a Cicrolândia, que ela vota no assentamento lá na Eldorado. Após isso eu retorno para Campo Grande, devo chegar perto do almoço, e vou acompanhar a apuração dos votos lá no TRF. Representando o PSD, o candidato Eduardo Hiddle votou no Colégio Dom Bosco, no centro de Campo Grande, e fala sobre um possível segundo turno. Nós estamos muito convictos que vamos para o segundo turno, e seja quem estiver no segundo turno, nós vamos estar preparados para uma nova rodada de debate. Eu acho que é assim que tem que ser a eleição para esclarecer a sociedade. Apoios sempre são importantes. Quem quiser acreditar no nosso projeto será muito bem-vindo. Também na região central da capital, André Putinelli, do MDB, e a esposa, votaram na escola estadual Lúcia Martins Coelho. Foi relativamente tranquila. E é assim que devem ser as eleições. debates para esclarecer a população da proposta, das ações, das propostas dos candidatos. E eu creio que será uma eleição tranquila, e iremos aguardar o resultado em casa com a família. Acompanhado da esposa e das filhas, o ex-prefeito da capital e o candidato ao governo do estado, Marquinhos Strad, compareceu à escola municipal professor Virgílio Alves para votar. Deus sabe de todas as coisas. Estou feliz, estou alegre. Fiz uma campanha buscando mostrar às pessoas que a construção é melhor do que a destruição. O candidato do PRTB ao governo do estado, o capitão Contar, votou no colégio Oswaldo Tonini, no bairro Chácara Cachoeira, região leste da capital. Olha, como eu disse, é uma consolidação de um trabalho que vai sendo feito há muito tempo. Não há qualquer mágica e nem sorte. Isso tudo é trabalho. Não existe nada além disso. Trabalho e reconhecimento verdadeiro das pessoas. A candidata do União ao governo do estado, Rose Modesto, votou aqui na escola municipal professora Danda Nunes. A candidata chegou por volta das 10 horas da manhã, acompanhada de sua equipe e realizou seu voto. Na saída da cabine de votação, Rose disse que está confiante nas eleições desse ano e que vai acompanhar a apuração dos votos ao final do dia com equipe e com amigos. Primeiro, dizer que a expectativa é muito positiva. A minha candidatura nasceu de um sonho de muita gente. Por onde eu andava, as pessoas diziam, Rose, tenha coragem, vai lá. Faz 20 anos que não tem uma mulher candidata. E foi com esse sentimento que eu encarei esse desafio. Um desafio muito grande e sou muito grata a todos os amigos que caminharam comigo até aqui, que seguraram na minha mão, nos momentos mais difíceis, não me abandonaram. E hoje eu tenho uma expectativa positiva. Nós vamos chegar ao segundo turno. O Mato Grosso do Sul vai fazer história depois de 44 anos. A também candidata ao governo, Gisele Marques, votou junto com o marido no Colégio Cristão Aliançados. Estou muito confiante. Eu acredito que assim como as pessoas estão escolhendo o Lula para presidente com o número 13, vão escolher também para governador o número 13. Acredito que o Lula vai eleger já no primeiro turno e que nós aqui no Mato Grosso do Sul estaremos no segundo turno com um novo futuro para o nosso Estado, com mais justiça social, com mais inclusão, comida no prato, que é o que nós precisamos. Assumato Grossenses e candidatas à presidência da República, Simone Tebet e Soraya Tronique, também realizaram o voto em Campo Grande. Soraya, do União Brasil, votou na Escola Municipal Professor Araçuay Gomes de Castro. E Simone Tebet, do MDB, compareceu ao Colégio Estadual Lúcia Martins Coelho para votar. Hoje é o dia da festa da democracia e essa a maior alegria é poder representar o Estado de Mato Grosso do Sul a nível nacional. Vamos lá? A nível nacional. Eu estou muito feliz. Hoje os brasileiros vão decidir. O nosso destino tem os próximos quatro anos. E é isso, né? Nós tivemos a condição, tivemos microfone, mídia, tivemos vocês, para permitir que eu colocasse para o Brasil inteiro, como eu vejo o país, como nós analisamos todo esse cenário e o que é possível fazer. Acontece que, na minha visão, essa não é uma eleição de um turno só. As pesquisas mostram e a história, fazendo o histórico também, de que essa é uma eleição de dois turnos. E, obviamente, que nós teremos depois que ser vigilantes, estar atentos, estar nas ruas, defendendo a democracia, os valores democráticos, a paz do segundo turno. E, obviamente, que eu não vou ter ainda, nesse período, o tempo de voltar para casa. Então, eu não vou me recolher em Bato Grosso do Sul enquanto não acabar o processo eleitoral. Esse é um dever cívico. Como candidata que sou, estou esperançosa, porque os debates sempre fazem uma mexida no voto do eleitor e o resultado das urnas, ele só vai ser apurado na hora que o último eleitor depositar o seu voto. Então, também aqui a minha esperança de estar no segundo turno.